E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite e no programa de hoje a gente vai mostrar essas imagens para você. Dá uma olhada na tela, na aula. Bom, depois vamos lá. Estágio 3 significa que nós só estamos fazendo alguma modificação nos turbo-compressores desse carro. E aí, a gente cai. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Voltamos com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Velocidade Sem Limite ou Velocidade Sem Limite BH. Facebook, YouTube, Instagram. O meu pessoal é Amaury Gonçalves Band. Tem muita coisa que eu mostro lá que eu não mostro aqui. Vale a pena você me seguir por lá. Legal? Vamos acompanhar a primeira matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! Aí daqui pelas caixas nós temos o mesmo, só que em fibra de carbono. O que é uma pena porque a peça é muito bonita, muito bem feita inclusive. Isso daqui não é uma fibrinha de carbono, uma simples fileta de carbono. É bem rígido mesmo. Isso aqui não está só para decoração, mas infelizmente tudo isso aqui vai ficar escondido lá, né? No máximo a gente vai conseguir ver parte dessa aleta que fica mais ou menos aqui assim. E aí quando tiver o aerofólio que fica mais ou menos aqui assim, se a gente olhar por cima dele a gente vai perceber que tem algo de diferente aqui na densidade desse intercooler e também nesse material de fibra de carbono. Todo o restante a gente não vai ver. Bom, vamos terminar a transferência aqui dos componentes e continuar com a instalação dos restantes das peças também. Bom, depois vamos lá. Estágio 3 significa que nós estamos fazendo alguma modificação nos turbocompressores desse carro. E aí a gente cai no mercado de turbocompressores, que existe hoje uma interminável variação de conjuntos rotativos de compressores e carcaças que aumentariam a capacidade original das turbinas desse carro. E aí aqui que a gente tem a real diferença de um bom projeto de estágio 3. Vamos mostrar alguns detalhes das turbinas que nós escolhemos para esse projeto. A segunda parte importantíssima e na verdade primária desse projeto são os próprios turbocompressores, são eles que vão permitir com que a gente construa mais pressão e tenha um fluxo mais otimizado nas áreas de alta rotação desse motor, que são as áreas úteis. A carreira originalmente, que nem a gente falou aqui pela primeira vez no YouTube brasileiro, inclusive quando esses carros foram lançados, vou deixar o link aqui. A carreira, ou melhor, o segmento de carreiras possuem diferentes tamanhos de turbocompressores conforme a gente vai evoluindo ali dentro das carreiras. Então a gente tem a carreira normal, que tem a turbina menor, e depois a gente tem a S e a GTS e os compressores vão subindo. A gente falou isso a primeira vez aqui no país. E isso faz com que a potência máxima que a gente consegue chegar numa carreira, por exemplo, seja inferior à potência máxima que a gente consegue chegar numa carreira S. A carreira S, o compressor é maior e lá a gente consegue construir mais pressão em área útil. Característica clássica da carreira, a de entrada, é ter esse compressorzinho bem pequeno e também a própria turbina com rotores bem pequenos. Isso faz com que esse turbo encha muito rápido. É um carro que apesar de ser turbinado, ele tem uma característica mais de aspirado, porque essa turbina, por ser pequena, ela gira muito rápido e está sempre na sua eficiência. Só que essa eficiência, ela está ali mais ou menos entre as faixas dos 3 mil rotações, mais ou menos. Olá galera, vocês me conhecem, eu sou a Mauri, eu amo carros, mas eu estou aqui hoje para falar do TFLA Idiomas, escola onde eu estudo e tenho me ajudado nesse modo, nesse processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA e agora estou aqui para fazer o mesmo. O TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades, nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguá e Planalto e no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga, ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês, com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag, quero falar inglês, para o WhatsApp 31991072344 e você terá um super desconto. It's time to speak English come to TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo mais emoções para você. Não invita-te comer pão de queijo, pão de salame, que não dá tempo não, cara. Mal, mal dá tempo de tomar uma água. Voltamos já! Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Segue a gente lá nas redes sociais. Velocidade Sem Limite BH. É, muito legal. E você pode me seguir. Amaury Gonçalves Band. Amaury com Y. Só lembrando que o que eu mostro lá, às vezes eu não mostro aqui. Vale a pena você me seguir lá. Tem muita coisa boa, tá bom? Segunda matéria no Velocidade Sem Limite. Let's go! Ali é onde a gente tem o pico de torque, inclusive, desse carro. Depois, nas áreas de alta rotação, ali depois dos 5.000, a gente começa a ter uma queda muito acentuada da curva de torque. E isso se dá porque o compressor já não está na sua área de eficiência. E aí ele começa a virar até um restritor lá nas faixas de alta rotação. E, bom, para a gente aumentar mais potência, o que a gente vai fazer é sustentar aquele nível de torque mais em altas. E a gente precisa de um compressor que seja eficiente nessas faixas de giro, onde o motor está respirando mais. Então a gente precisa de um compressor maior. Então aqui a gente tem as duas turbinas, o que a gente está fazendo aqui, a gente não está reinventando a roda. A gente está simplesmente trabalhando com o que a gente chama de turbo híbrido. Aqui eu tenho a turbina original e aqui eu tenho a turbina com o compressor maior, já vou falar daqui a pouco dele, que a gente vai instalar no carro. Se a gente ver visualmente, é basicamente a mesma turbina, mas com componentes rotativos, ou seja, a caixa, o compressor e a própria turbina maiores. Quase, na verdade de 90%. Existe um outro detalhe que eu vou falar aqui, porque essa daqui não é uma turbina de carreira, e sim de carreira S. Eu tenho uma R maior aqui na parte da caixa. Mas basicamente, se você ver, os componentes são os mesmos. A gente tem esse grande atuador, isso aqui é um grande motor elétrico, que é o motor da Westgate eletrônica, que é integrada no próprio turbo compressor aqui. Tudo comandado ali pela central. A única diferença que a gente vê visualmente externas, é esse acabamento, essa malha térmica aqui, que originalmente aqui não tem. Depois, se você bater o olho nos detalhes, você consegue ver que as caixas são diferentes. Por exemplo, eu botando elas na mesma posição, percebe-se que o caracol aqui, o formato da caracol na carreira, ele está para dentro da carcaça, que é onde a gente tem os parafusos. E a dessa daqui, ele está saindo, ele está sobre os parafusos. Então, o AR, essa caixa aqui, ela é mais eficiente também em altas rotações. Então, o pessoal que faz upgrades aí no mercado das turbinas, na própria turbina da carreira original, vai ter uma turbina que vai pegar um pouco melhor de baixas. E aqui, pensando só na caixa, ok? Não, motor. E aqui, essa caixa, ela vai ter uma caixa mais eficiente em altas. O AR é maior, certo? A AR, na verdade, é a razão entre área e raio aqui do compressor, que tem todos os turbos. Não é sobre isso o assunto, mas visualmente, o que interessa, na verdade, é o que está lá dentro. Então, olhando aqui por cima, na entrada da turbina, que está capturando o ar atmosférico, está passando pelo rotor e está pressurizando aqui para dentro do motor, a gente percebe o pequeno rotor aqui, por volta de uns 30 milímetros de induçor aqui da turbina original da carreira e, desse lado, um compressor que a gente já vem trabalhando há algum tempo aqui em vários projetos da Vanguard, um compressor que está vindo lá da Alemanha. E a gente percebe a diferença, que aqui é por volta de 50 milímetros, né? Então, é quase o dobro, vamos dizer aí um aumento, um incremento por volta de 60 a 70% do raio do induçor do compressor, que são esse primeiro círculo aqui, que é o que você consegue ver. E, do outro lado, também dá para perceber a diferença entre o exduçor da turbina e o que a gente está botando no carro. E o restante aqui dos componentes da turbina, a parte de lubrificação, arrefecimento, é basicamente a mesma da original, né? Os upgrade estão na parte interna, existe uma diferença entre as carcaças aqui da carreira e aqui do turbo híbrido, né? Que a gente trabalhou com a de carreira S, mas é basicamente uma turbina da VorgWarner melhorada. E aqui a gente dá um nome de turbina híbrido para esse tipo de setup, um setup que é muito fácil instalar no carro, então upgrade muito rápido. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com um miolo, um conjunto rotativo especial. Esse é um miolo que é desenvolvido lá na Alemanha e é um miolo muito confiável. Até hoje a gente nunca teve nenhum problema em relação a esses miolos aqui que a gente vem importando da Alemanha. Existem vários no mercado, inclusive alguns vindo de algumas fábricas do Taiwan, com um custo-benefício muito bom, mas a parte de confiabilidade não é assim tão boa. E a preocupação que a gente deve ter aqui é que o miolo seja forte o suficiente para aguentar essas condições novas, mais agressivas, e que ele não quebre. Porque se quebrar, a primeira coisa que acontece é uma perda de pressão de óleo repentina, isso pode afetar o motor inteiro. E a segunda coisa que pode acontecer aqui também é a gente ter os pedaços da turbina voando para dentro do motor. A gente já teve isso aqui um caso no canal que a gente mostrou com detalhes, que é o vídeo lá da C63 do Thor. Na verdade lá ela acabou aspirando um pedaço de uma silver tape. Aqui lembrando que não é o caso, não é nenhum objeto que vai quebrar essa turbina, mas sim a própria questão de balanceamento de eixos materiais que são utilizados aqui nos rotores, a qualidade da usinagem, entre outros fatores que o olho humano não consegue analisar quando você compra uma turbina dessas. Que nem eu disse, a gente já está trabalhando... Pensou em comprar um carro? Pensou na MK? Veículos móveis de semi-novos, nacionais e importados. Compra, venda, troca, consignação. Veículos de qualidade e procedência. Aqui o seu usado é valorizado. Venha nos fazer uma visita. MK, a multimarcas de contagem. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica e completa, multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Legal, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limites. Momento tranquilo, favorável. Você vai procurar na patroa, faz igual eu, assim, dá uma derivada, procura. Às vezes ela está lá na pista do aeroporto, ou ela pode estar do lado de cá, quem sabe lá naquela montanha. Mas ela pode estar na cozinha fazendo um salgado maravilhoso para você. É, tem umas que são traíras, né? Pau na sua cabeça com cabo vassoura, você acorda 15 dias depois da CTI. Iam ficar como testemunha? Você é louco. Aí, estou indo embora, hein? Já fui. Tchau! Tchau! Tem que ter algumas coisas aí? Nossa, mano!